Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, meu personagem já tá com fome aqui, ó, né, deixa eu comer um trem, né, qual é a chegada do level máximo, galera, um vídeo que eu gosto de fazer quando eu chego no level máximo é mostrar os itens que eu cheguei no level máximo, tá, e eu vou fazer uma observação muito importante neste momento, tá, os itens que eu cheguei hoje nesse estado da conta pode variar nos itens que você já chegou no ponto de estado do level máximo ou que você vai chegar, tanto que a quantidade de itens desta conta é diferente das outras, né, até fiz uma série de vídeos mostrando as minhas contas anteriores, tá, e sempre que eu chego no level máximo eu noto que eu sempre chego com variedades diferentes de quantidade de itens, tá, aqui mesmo, essa aqui talvez seja a conta que eu cheguei no level máximo com menos armas e comida de todas, tá, por que isso, né, você não sabe, né, esta conta aqui, ela foi ali, é, que passou o caminho do sobrevivente, né, não tinha o caminho do sobrevivente, né, então a gente teve um pouco mais de história pra fazer, né, pra fazer, né, a gente também montou o drone, né, nas outras contas não tinha, na conta do 06 até tinha o drone, né, mas lá tinha um pouco mais de itens, tá, então a gente teve que, pra fazer o drone, a gente invadiu ali, é, 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 laboratório, né, invadimos ali o laboratório, né, a gente teve, é, a gente fez ali alguns, é, é, do branco, banquei bravo, mas até que eu não fiz muito, teve o, o central de transporte, teve algumas outras áreas, então, durante essa conta a gente teve, a gente fez bastante coisa, tá, o que eu não fiz muito aqui aqui foi, é, casa mata bravo, né, que eu tô esperando ela voltar pra gente fazer ali, pra gente ir fazendo, fazendo, fazendo mais, tá, e outra coisa, né, eu que cheguei nesta conta aqui, eu estou com bastante carteiras, né, eu fiz um bom aproveitamento aí do, 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 da delegacia, né, então tem muitas carteiras aqui pra abrir, né, além desses bilhetes aqui, eu tenho bilhetes lá na casa mata alfa pra abrir, então, eu ainda vou recuperar muitos itens, tá, então, se vamos supor que eu pare de invadir as áreas difíceis aqui, e comece a abrir, deu um tempo pra mim abrir essas carteiras, deu um tempo pra mim abrir as carteiras lá da casa mata alfa, a minha quantidade de itens, ela vai subir muito, tá, só que eu ainda quero invadir uns negocinho aqui, então, varia muito, não adianta você guardar infinitas armas, infinitas itens, tá, e não utilizar, tá, e outra coisa também que vai variar, é que geralmente nas contas do zero, eu não foco tanto nos eventos temporário que vem, né, por quê? Porque eu já faço na conta principal, eu já gavo na conta principal, né, tipo evento de Natal, Halloween, sei lá o que, festival e tudo mais, mas nessa conta aqui, eu ainda fiz um ótimo aproveitamento do evento do Natal, fiz um aproveitamento legal do, do evento do, do evento chinês, né, e fiz um pouquinho ali, o festival, né, a última etapa ali, do festival que veio, né, da feira, né, mas se você for, tiver jogando, provavelmente vai ser sua única conta, você vai focar em todos os eventos que vem, então, existe grande chance de você ter um melhor aproveitamento. Qual outra coisa que acontece também, tá, essa daqui é minha sétima conta do zero, só que ela é minha oitava conta, porque a conta principal não entrou na série do zero, né, e eu já jogo há seis anos, então, eu já sei, além de eu já conhecer muita coisa do jogo, esta jornada do início ao máximo, eu conheço bastante, então, quando eu começo o jogo, eu sei que eu não vou segurar a minha ansiedade para descobrir o que tem na fazenda, para descobrir o que tem na, 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 na Casa Mata Bravo, para descobrir o que tem nas outras localidades, né, quando a pessoa começa a jogar, ela quer ir em todas as localidades para ver o que que tem, né, aí fica doido, então, invadi na hora errada, então, gasta recursos que não pode, é, não sabe para que que serve a pilha, para que que serve lâmpada, para que serve não sei lá o quê, não sabe a importância de um parafuso e um martelo, então, no começo, não pega, e isso é extremamente normal, tá, isso é muito normal de acontecer, acontecer, eu mesmo, quando eu pego um jogo novo, eu não sei para que que serve algumas coisas, então, eu vou deduzindo que, ah, se eu não sei para que que serve esse item, ele pode ser bom, então, vou guardando, né, então, pode ser que eu pegue um item que realmente não vale a pena e deixe o que vale a pena para trás e com o tempo a gente vai conhecendo, então, é muito normal, é muito normal a gente pegar um jogo que a gente não conhece e gastar muitos itens, igual aqui, no começo, a gente ganha algumas armas, algumas gasta, algumas roupas gastam, e é normal a gente começar a gastar ela para farmar, porque a gente não conhece o jogo, a gente não tem o conhecimento de que guardando esses itens, a gente consegue invadir a casa matal, falar uma, duas vezes, sem ter craftar nada e lucrar itens, tá, então, esse conhecimento eu já tenho quando eu começo a conta, tá, então, me facilita juntar mais recursos, tá, então, pode ser que essa variação de itens que eu vou ter aqui seja diferente, tá, do que você vai ter quando você chegar no level máximo, principalmente os itens de farm, né, sua base pode estar menos evoluída e você tem mais itens, ou sua base pode estar mais evoluída e ter menos itens, tá, então, dito isso daí, galera, vou mostrar para aí o que eu tenho aqui de itens na base, tá, chegamos aí no level máximo, o que a gente tem? Cenouras, tá, tem uma quantidade muito pouca, tem vezes que eu chego mais, né, mais cenouras, né, então, igual eu falei, essa conta que talvez seja a conta que eu cheguei com menos itens no level máximo porque a gente fez bastante áreas difíceis, tá, temos aí, ó, esses itens aqui, né, temos aqui, ó, esses itenzinhos aqui, principalmente a atadura que tiveram só corpos, tá, eu acho essa quantidade muito pouca, mas porque a gente gasta muito, tá, então, considerando o tanto que eu gasto é que eu tô com uma quantidade boa, ó, dá para invadir mais área e correr atrás de mais itens ali, né, temos aqui estes itens, né, água aí, ó, tô gastando um bocado no assentamento, então eu tenho que trazer as águas que eu acho, tá, temos esses itens aqui, ó, o álcool até tem uma quantidade boa, né, porque o álcool aí eu acabo esquecendo de fazer, nessa conta eu me forcei a fazer muito álcool ali, ó, temos aí, ó, couro, né, comecei a juntar aí, ó, ó, tem uma quantidadezinha aí, né, temos aqui, ó, temos estes itens, né, armadura da sua arte, ó, por mais que a gente gastou, comecei a juntar, essa blusa solta aqui, ela não vai ficar aqui não, ó, aqui, ó, roupa militar, tá, temos essa aqui, lembrando, temos itens na casa mata bravo, e na casa mata alfa e nas mensagens, tá, temos esses itens aqui, aqui as minhas roupas meio misturadas, então eu vou deixar isso daqui, ó, depois eu junto aí com outras, tá, essas roupas, galera, aleatórias, igual aqui, ó, tem muita calça aqui, pessoalmente tem calça e blusa, né, é, eu pego isso daqui, ó, tipo esse conjunto e faço, vou até tirar aqui, ó, aqui deixa quase a sua arte toda, né, então aqui, ó, vamos supor, ó, eu tenho aqui, é, uma calça e uma blusa militar, aí eu pego, ó, junto aqui, ó, isso daqui, ó, e faço um outro capacetezinho e completo essa roupa, tipo assim, ó, vem aqui, ó, eu junto os pedaços quebrados, é, mas no caso, e vem aqui, ó, e faço um chapéu militar e completo, mas eu não vou fazer aqui porque eu não tô precisando de roupa militar, eu tenho outra ali pra usar, então em breve eu devo conseguir um capacetezinho solto, aí eu ponho aqui e completo uma roupa, tá, aí eu passo ela pra cá pra gente tá utilizando, tá, então aqui foi, né, vamos equipar as armas, a gente tem essas armas no stand aqui, né, e temos essas armazinhas aqui, de farm, né, as armas é que a gente gasta bastante, então mesmo velocidade eu começo a achar elas na localidade, de vez em quando eu grafito, eu utilizo, então eu não grafito tantas armas, dependendo ali, a não ser que elas começam a acabar, eu gosto de sempre ter arma, então quando eu tiver, vamos supor, vou lá, uso massa de serra, vou lá, uso massa de serra, eu tenho só uma, eu acabo craftando outra e sempre deixo uma guardada, isso é mania minha de querer ter as armas aqui, por que isso? Porque se eu tiver aqui, ó, isso acontece comigo, pode não acontecer com você, eu venho aqui e uso tudo, né, aí eu tô aqui com correria de farmar, aí eu entro aqui e olho, eu esqueço que a massa de serra existe, de primeiro momento, só se eu estiver pensando nela, né, se eu tiver uma guardada, sempre que o barco for na correria, for farmar, eu abro aqui, ó, eu lembro que ela existe, eu falo assim, ó, eu tenho massa de serra, eu posso com a massa de serra, tem só uma, eu vou craftar uma, então eu gosto de sempre deixar pelo menos uma arma de cada no baú, tá? Temos aqui, né, recentemente a gente conseguiu algumas Scars invadindo algumas localidades, né, na central de transporte a gente também conseguiu, né, Sky é difícil de conseguir, caixa aí do disquete também, né, temos aí, ó, algumas arminhas aí, né, aí, ó, a M16 e a K não tem tanto, porque a gente tá gastando bastante, né, temos aí caixa do vendedor, aí, ó, não é uma boa quantidade de arma, né, mas como eu falei pra vocês, essa conta eu tô gastando muito. Temos arma pra reciclar, inclusive eu esqueci de colocar coisa na recicladora hoje, vai tá de boa, tem essas armas gastas aí, né, vamos começar um aqui pros itens de farm, tá? Em breve a gente vai fazer uma reforma na base aí, galera. Madeira, né, madeira é fácil de conseguir, então, essa quantidade que a gente tem pode ser boa ou não pode, porque rapidão a gente gasta e consegue mais, né, essa madeira aqui, né, esses itens aqui, a variação deles muda muito, tá, então a quantidade que você chega deles aqui não faz muita diferença, né, igual aqui, ó, se eu fazer reforma de base, rapidão vai acabar, né, tanto esse daqui também, a gente tem muito e gasta muito, carvão, então, tem hora aqui que eu quase encho, quase encho todos os slots e tem hora que eu começo a gastar que quase acaba, carvão é difícil de juntar, viu, meu Deus do céu. Temos aí, né, é, farmei algumas areias, alguns quartos, né, não farmei tanto assim lá pra área do barco, tá, então tem que farmar um pouco mais perto, a gente gasta muito, né, e temos aqui, esses itens aqui eu tô dando uma juntada boa, porque eu quero passar algumas paredes pra level 4, né, esse aqui sim é itens difíceis de conseguir, né, e aqui são meus itens variados, tá, aqui meu loot da bagunça tá vazio, porque eu acabei de guardar, tá, então aqui eu costumo guardar uns itens misturados, aqui também eu costumo guardar uns itens misturados, eu juntei mais dois livrinhos aí, né, os livrinhos, galera, como eu cheguei no level máximo, eu não preciso de usar, ele deixa de usar, mas você vai só perder, então vai ser uma coisa que eu vou começar a juntar, tá, a gente vai continuar invadindo localidades, principalmente fazenda vai tendo, então esses livros você vai juntando, guarda, é muito importante, tá, porque pode ser que no futuro lance mais levels, ou lance alguma coisa que precisa desses livros, tá, então chegou no level máximo, continue juntando, tá, aqui, ó, temos estes itenzinhos aqui, né, ó, itens de veículo, né, evoluindo a moto ali, às vezes eu tenho que jogar mais lá pra evoluir a moto, né, então o motor não tem tanto, de vez em quando eu vou lá e jogo, né, chave inglesa e tudo mais, isso daqui, ó, você pode reciclar ou parar de guardar, né, gasolina, tá, tem que ter uns galões vazios, eu acho que foi a quantidade boa de gasolina que eu cheguei, porque eu economizei muita gasolina nessa conta, muito mesmo, já fiz vídeo como economiza energia e gasolina, tá, então, é, eu acho que eu cheguei na quantidade boa, porque gasolina a gente não ganha tanto, né, então ter essa quantidade de gasolina é muito de boa, porque se eu pegar um dia que eu vou farmar muito e acabou todas as minhas fontes de energia, eu posso usar a moto pra pilotar, tá, tem a transmissão de tanque aqui, tá, eu sempre deixo uma guardada, pelo mesmo fato ali, do que eu falei da massa de serra, tá, eu gosto de ver o item no baú, então a não ser que eu tenha nove transmissão de tanque no tanque a TV e só falta uma pra jogar, eu jogo, né, se não é o caso, eu gosto de deixar pelo menos um item de cada no baú pra mim saber que ele existe, tá, isso é um macete visual que eu tenho comigo mesmo, tá, fiação só não tem mais porque eu parei de trazer, que a gente não gasta muito, né, essas fitinhas aqui, ó, eu acho que é uma quantidade muito boa, a gente fica gastando um pouco aí pra craftar arma, mas a gente vai naquele esquema de economizar, de não craftar tanta arma, ficar mais com as armas que a gente vai ganhando, craftar só quando precisar, tá, aqui o parafuso, né, chegou um momento aí de alguns, eu só não tenho um tempinho já, né, que eu comecei a modificar muita arma, que meus parafusos meio que tinham acabado, isso é muito normal, e como a gente traz, nem que seja um parafuso de qualquer lugar que a gente vá, ao mesmo tempo que a gente gasta rápido, a gente começa a juntar rápido e parafuso, não é rápido que eu falo, nem um dia pro outro, nem um tempo aí jogando, né, então como nos últimos tempos eu modifiquei menos armas, né, então tá começando a acumular parafuso de novo, né, isso daqui que eu tenho pouco, ó, quer dizer, não é que eu tenho pouco, eu tenho menos parafuso, né, porque eu acabo dando preferência de trazer parafuso do que trazer esse item aqui, né, mas ainda tô evoluindo a moto e a gente começa a dar uma gastada, né, cola, né, aí borrachinha preta, mesma forma no começo a gente pega pouco, nem é que gasta muito, pega pouco, e dá de cara do nada em gastar e ela acaba, né, então borrachinhas eu sempre trago para a base, porque ela se acha pouco, e quando pede para gastar ela acaba e você não nota, tá, temos aqui, né, alguns discos, botijão de gás, né, botijão de gás, né, botijão de gás mesmo, é, temos aí, ó, é mola, tá, vou reciclando armas, né, de vez em quando, galera, depois que tá, acho que é minha, 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 eu não lembro qual level que tá minha recicladora em armas, tá, mas de vez em quando a gente joga lá armas novas para a gente conseguir, tá, tanto conseguir a maior quantidade de mola e principalmente peças originais entre outros itens que vai dar lá na modificação de arma, tá, porque senão você vai dar de cara a modificar arma se ela tem peças originais, então eu vou jogando muita arma gasta, mas de vez em quando eu jogo uma nova aqui, uma nova lá, pra gente conseguir mais esses itens, tá, plástico, chavezinha aqui, né, pólvora, né, temos aí, ó, itens eletrônicos, né, a pilha também é um dos itens que ao mesmo tempo que eu vou gastando, eu vou juntando, tá, vou gastando e vou juntando aí pra gente pegar a cobre e fazer o aço, temos itens eletrônicos, não são muitos pelo fato de ser os itens que eu mais reciclo no jogo, tá, os itens eletrônicos aí, né, aqui tem uns itensinhos meio variados, né, vidro aí, a gente começou a acumular vidro e tudo mais, né, aí, ó, uns itensinhos aí, já tem que ter uma bateria, já temos aqui a tábua de freixo, né, que a gente ganhou, não lembro onde eu ganhei, mas eu não consigo farmar ela, mas de vez quando a gente ganha, ganhei tijolo em algum lugar, não sei se foi na central de transporte, temos aí tinta, né, não tem, não pintamos muita, não pintamos muita moto, então, deu pra, é, juntar um tanto de tinta, e nem sempre eu levo tinta, tá, nem sempre eu levo tinta aí pra base, né, então, não tem tanto assim, temos esses itens aí, né, ó, beleza, né, temos estes itenzinhos aí, e foi, né, acho que aqui foi tudo, aqui, acho que eu abri todos os baús, acho que eu abri todos os baús, né, temos aqui galera, estes itens aqui, né, muito, né, então como eu falei, esses itens, ah, tem outro livro, revista aqui, ó, tem que jogar a revista pra cá, né, é, o que acontece, eu tenho muitos bilhetes aqui, e abrindo esses bilhetes, e os bilhetes da Casa Matalofa e da Bravo, é, a gente vai e aumenta o nosso arsenal consideravelmente, tá, vou mostrar aqui os itens das mensagens, né, os itens das mensagens também, na minha opinião, eu tenho menos do que eu teria em várias contas, porque como a gente invadiu muita localidade, é, difícil, eu acabei tendo que pegar um item ou outro aqui, uma arma ou outra aqui, tá, aí, ó, temos alguns itenzinhos aí, tá, uma coisa extremamente importante, né, que eu vou mostrar pra vocês, tem duas mochilas táticas aqui, e uma em mim, eu tenho três mochilas táticas, e isso é uma quantidade muito boa, tá, já fiz vídeo aí, falando onde consegue mochila tática, tá, e o mais, é, top de tudo, não é mochila, você conseguir mochila tática, tá, é você não perder elas, tá, e outra coisa, minha loja, quando a loja fica em zero aqui, galera, é erro do jogo, tá, isso aqui, né, que você fez coisa errada, nem nada, é erro do jogo, você não vai conseguir comprar, tá, isso aqui, você reinicia o jogo, pra ver se vai dar ou não, mas geralmente, quando vira o dia de um dia pro outro, ele volta normal, né, então, dessas palhaçadas aqui, né, então galera, vamos lá, pra casa, pra falar, antes daqui da mochila, tá, a mochila tática, eu não sei se eu já perdi mochila tática, se eu perdi foi uma só nessa conta, a mochila tática, galera, tem que ter muito cuidado, pra não perder, eu recebo comentários direto, de pessoas, que acabou de conseguir mochila tática, e perdeu, tá, tem localidades, que você não consegue voltar, pra pegar os itens, tá, então, se aparecer a disponibilidade, de ver anúncio, pra reviver com os itens, vem, tá, reviva, se você viu uma vez, vai levar um tempo, pra deixar você fazer de novo, então, se você morreu agora, usou pra reviver, você sabe que se morrer de novo, você não vai conseguir reviver, e se você vai numa localidade, que você acha que você não tem muita experiência, tá, e não dá pra voltar lá, não vá com a mochila tática, tá, ah, eu não sei direito, é, como que é a Floresta Carvalho, então, não vai com a mochila tática, por mais que a mochila tática, te traga mais coisa, não compensa você perder, perder ela em locais, que você não consegue voltar, tá, é mais fácil guardar ela, por locais, que você consegue voltar, tá, uma outra coisa, é, que eu fazia, quando eu não tinha experiência no jogo, eu andava com uma mochila tática, e uma militar, eu farmava tudo, isso é muito importante, tá, depois eu vou fazer até um vídeo só disso, tá, eu farmava tudo, com a mochila militar, e deixava a mochila tática na moto, porque se eu morrer, se todos os itens estão na moto, eu voltava comigo, então eu não perdia ela, que na época não tinha, nem isso de ver anúncio, aí no finalzinho, que, é, eu já matei todo mundo, eu já farmei todo mundo, eu tô com os itens na mochila militar, eu tô com os itens no baú, aí sim eu vou lá, pega a mochila tática, e guardo tudo, e vambora, então eu farmava com a mochila tática, e a mochila militar, porque você ia tirar a mochila tática, da moto, somente no final, tá, depois eu vou fazer um vídeo, detalhado sobre isso daí, tá, galera, estamos aqui, na casa mata alfa, tá, e vou mostrar pra vocês, os itens que eu tenho, tá, estou com esses bilhetes, né, que eu falei, que abre muitas coisas, né, temos alguns itens do disquete, mas já tem dois disquete prontos, tá, eu vou deixar pra abrir só quando invasor pedir, pra pegar C4, tá, e se não, eu vou deixar eles guardados ali, né, temos roupas aqui, até eu tenho até um bocadinho de roupa aqui, né, aí geralmente eu deixo menos, mas acabou que eu deixei mais aqui, porque as vezes a gente abre as caixas lá, eu não consigo levar tudo pra minha base, eu acabo deixando roupa aqui, ó, temos roupas aqui, bastante itens de cura, e armas, tá, o que que acontece aqui, na teoria, da minha estratégia de jogo, esses itens ficam aqui, pra mim farmar, tá, então eu cheguei aqui, vou invadir Casmatalfa agora, tô só com isso daqui, eu venho aqui, me equivo com armadura que eu achar melhor, me equivo com item de cura que eu achar melhor, e me equivo com arma que eu achar melhor, vou lá, invado, tá, é isso que eu faço, tá, só que, no decorrer do tempo, né, dos anos que eu jogo, eu peguei a mania de deixar itens daqui, e quando eu saio da minha base, eu falo assim, vou farmar na Casmatalfa, então eu já saio da minha base, com itens, pra mim farmar, pra mim limpar aqui, eu limpo tudo, e se caso os itens que eu vim, não derem, eu venho e pego, alguns daqui, com isso, né, eu tenho, é, um estoque aqui, separado da minha base, e tenho itens aqui, que não vai estar ocupando esse lugar, da minha base, tá, então tem aí, uns itens, um espaço a mais, lembrando, estes, esses armários aqui, e esses armários daqui, eles não reiniciam, tá, você pode deixar aqui, a Casmatalfa pode reiniciar, que você não perde, invasor, não rouba, fica aqui, tá, só os itens que ficam abaixo do elevador, que vão reiniciar, belezinha, agora vamos lá, para a Casmatabravo, então galera, eu cheguei aqui na Casmatabravo, tá, e temos aqui, estes itens, tá, como assim, na Casmatabravo, aqui na Casmatabravo, esses, esses armários, esses daqui, também não reiniciam, tá, você pode guardar esses itens tranquilamente, temos itens de cura, até tem um pouco aqui, né, pelo tanto que a gente gasta aqui, mas tem uns aí, né, temos aqui, ó, uma roupa da Soate, temos aqui nada, né, temos aqui algumas armas, temos aqui, essas armas, e temos aqui, eu confesso que eu achei que tinha mais itens, tá, mas até que tem pouco aí, né, mas tem uns itens aí, né, é, provavelmente eu vou trazer um pouco aqui, antes de invadir, né, deixar ali um estoque maior guardado, peraí, né, aqui tem que entrar não, é, evento da Casamata, bravo ainda não, não tá por aqui, né, mas eu quero invadir da próxima vez, tá, então galera, vamos sair fora aqui, outro lugar que dá pra guardar aí, dizer que no porto, tá, e esses lugares aqui que eu vou mostrar, eles também não reiniciam, tá, que é isso daqui, né, que eu tenho alguns itens aqui, geralmente eu deixo, é, mais os itens aí, de, de fazer entrega, mas acaba que vira e mexe, eu coloco alguma outra coisa que eu precise, e até esqueço que eles estão aqui, né, então temos esses itens aí, né, temos aqui galera, deixa eu vir pro lado de cá, né, temos aqui este baúzinho aqui, tá, esse armazenamento aqui, ó, que eu também tenho uns itens, eu tenho até menos, hein, achei que tinha mais, tá, esse armazenamento ele aumenta, tá, se você aumentar a reputação ali passando o laboratório no protocolo ativado lá, você vai ganhando, é, algumas habilidades, e uma delas é aumentar aquele, é, armazenamento ali, tá galera, eu acredito que eu mostrei todos os meus itens, tá, comenta aí se vocês acham, tem muitos itens, tem pouco, e tá legal, tá, como eu falei, essa aqui foi uma das contas que, eu cheguei com menos itens no level máximo, justamente pelo fato, de eu ter invadido muitas localidades, tá, invadido muitas localidades difíceis, principalmente aqui, ó, o laboratório que consome bastante itens, mas foi necessário aí pra montar o drone, tá, e também tem o assentamento, ah galera, tem o assentamento, deixa eu mostrar pra vocês o assentamento, eu tinha esquecido do assentamento, vamos lá, assentamento é um local muito lucrativo, tá, se você, é, não fez o caminho do sobrevente, faça, pra você chegar no assentamento, e faça o caminho do sobrevente, pede, pra você ir, tá, porque a partir do momento que você vai pegando itens, vai evoluindo o assentamento, galera, você ganha itens diários, tá, eu não sei se eu já abri aqui meus itens diários, vou até olhar, e vai aumentando muito os seus recursos, gratuitamente, e você vem ganhando vários itens todos os dias, tá, então galera, aqui no assentamento, eu estou com esses itens aqui, ó, bastante itens, galera, muito top esses itens aqui, itens aqui, principalmente o alumínio aqui, ó, a gente ganha bastante aqui, né, que é um item difícil de conseguir, nas outras localidades, a gente ganha bastante aqui, tá, vou mostrar meus pauzinhos aqui, né, meus lutezinhos aqui, ó, estou com esses itens, né, estou com esses itens aí, né, estou com estes itens, aqui, né, estamos aqui, parafusinhos, ó, é serragem, tá, galera, faça serragem, como se não houvesse amanhã, porque quando você começa a gastar isso aqui, isso acaba rapidão, né, ó, temos muito compensado, isso é bom, porque eu juntei muita resina, e agora eu estou fazendo os compensados, né, temos aí, ó, esses itens aí, temos aqui, cano aí, que a gente gasta, tinha mais, a gente gastou um bocado, vai ter a quantidade boa aí, que eu estou fazendo aqui alguns itens, aí, ó, muito importante, galera, sempre está vindo aqui, ó, abastecendo as bancadas, tá, aqui eu mostrei, aqui eu mostrei, né, então, galera, são esses itens que eu tenho na conta aí, no momento aí, do level máximo que a gente chegou, né, deve ter um ou dois dias que a gente chegou no level máximo, agora eu não sei se tem mais, né, mas estão com esses itens, comentem o que você achou, eu acredito que eu mostrei todos, tá, acho que não tem nem outra área que a gente guarda itens, não acredito que foi todos, tá, comenta o que você achou, muito obrigado, eu sou o Balta, te vejo no próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia, assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias, que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, se você não sabe, galera, K-OI é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta, e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, de galera, que você vai lá, baixa o aplicativo, e também entra pro nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir, assistindo o vídeo, mas corre galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro, não peraí, apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão, e é dinheiro de verdade, todos os dias que você pode sacar usando o Pix, e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida, ou comprar coisas nos jogos, estão baixo na descrição.